Cuida galerinha no meu canal, passando aí pra falar aqui Minha carabina por enquanto vai ficar assim ó, com redode Tirei aqui a lunita, a lunita eu vendi ela Vendi pra um inscrito do meu canal e ela ficou assim ó Ficou com redode né, B19 customizada Igual todo mundo sabe aí, sofreu um acidente né E passei uns dias sem trabalhar e pelo menos precisei de vender né E quando a gente precisa a gente fazer do que tem né Fazer do que tem e depois acaba a luta e consegue de novo né E essa lunita aqui eu tirei já né, que não é mais minha Lunetona top de linha, top, 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 zerada É que ela é minha carabina Essa tá vendida e talvez até se é pra ser comprador pra minha carabina Minha B19 customizada Eu vendo ela Eu nem coloquei anúncio de venda ainda Ela está aqui adesivada né Tá zerada, fiz uma revisão dela Semana passada com o nosso amigo Adaiu Tio Zé né Ele fez a revisão nela todinha Eu gosto sempre de fazer uma revisãozinha nos ourinhos dessas coisas E tá aí ó Agora ela tá com Agora ela tá com Com redode né Com redode Carabina show de bola Show, 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 show de bola Show, show, show Tá até pensando em vender ela Se aparecer comprador Vender o carro fica muito triste Porque o chumbo que eu usei da rifle Todos ela Agrupou Agrupou bem mais Né Mas é assim mesmo É assim mesmo Fazendo um videozinho aí Pra não comentar mais o canal também E dar explicação aí que tem fim a minha luneta E é isso Que Deus abençoe cada um de vocês Só tá agradecendo aí A todos os inscritos Graças a Deus também Já tô bem melhor Né No acidente já tô bem melhor Graças a Deus Só melhorando E é isso galera Que Deus abençoe cada um de vocês E Tamo junto Tchau E obrigado